Bom dia, pessoal. Estamos chegando. Bom dia, pessoal. Chegamos, hein? Está bombando aqui já. O rapeste está rolando. 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 Vou chegar lá e falar. Está rolando sorvetinho. Olha. Pega dois. Só o ouro. Valeu. Aí, meu povo. Será que eu consigo ganhar essas bikes hoje? Vou com três cupons aqui. Vou botar lá. O povo estava quase se matando para depositar os cupons do sorteio de bikes. Rapaz, nossa bicicleta está difícil. Se tu ganhar essa bicicleta, tu vai levar ela como? Vou levar que eu estou aqui. Eu moro aqui na minha grão. Se eu moro aqui na minha grão. Se eu moro aqui eu vou comer. E eu moro aqui na minha grão. Imagens de Drone O Drone O que você tá achando desse evento? O Bora de Barque é o evento da família brasileira, é lindo Henrique, você tá pedalando muito Não, meu negócio é jogar futebol O que é isso, moleque? O cara leva jeito Frente, Frente, quem que é melhor, malhar ou pedalar? Pedalar, macho, pedalar Pelo menos pedalando ali, você esfria a cabeça Você vai pensando no mundo, pedalar é melhor Mas tem que ter tempo Como é que é o nome? Camela Selvagem Camela Selvagem, um abraço grande pra vocês aí Tamo junto, misturado É nóis Oi Eduardo Somos dos Camelas Selvagem É mais fácil tirar foto de homem ou de mulher aqui? Cara, eu vou falar pra você Dá pra tirar foto aqui mais de mulher do que de homem Os homens são bem derrubados Eu vou falar pra você, viu? Homem feio igual eu já bora Não tirar foto das meninas bonitas aqui Muita treta Muita treta Eu treta na bike O Hungria falou que não trocava Miami nem Paris por Acelândia É verdade? É nada, meteu o pé, tá morando lá no Parkway Rapaz Essa raiz é nóis, tá lá no fundão, lá na expansão todo dia A gente queria fazer um pedal desse aqui lá na sei lá Tu acha que rola de boa, assim, de madrugada, assim, de noite, assim? Rola toda hora, mano Sabendo chegar, sabendo sair, a senhora de é paz É nóis Aí a gente tá querendo saber das mulheres O que é mais fácil, pedalar ou tirar foto? Não é possível Pra mim tá tirar foto Eu fui trobar três vezes Eu tô fazendo América Latina de bike Fiz a Colômbia, Equador, Peru e agora todo o Brasil Tô vindo lá de Santarém, lá de Alta do Chão agora Por toda a BR Belém, Brasília E essas bikezinhas? Eu que faço e elas que custiam minha viagem Uma bikezinha por 30 Duas eu faço um desconto, aí sai a 50 Quem falar camelo selvagem faz 45, né? Se falar camelo selvagem eu faço por 45 Essa aqui é uma carenagem pra bicicleta Não é uma adaptação Então é uma carenagem que foi feita especialmente pra mountain bike Eu monto, um amigo meu faz a fibra E eu faço a montagem da bike Pode ser elétrica, ou pedal, ou mesmo a combustão É uma bicicleta É uma carenagem feita pra bicicleta A gente anda ainda aqui no Pedala Magueiral A gente quer saber se existe pedal sem foto Já vai, sem lhe graça A gente só sai só pra tirar as mil fotos Eu não aguento toda foto O passeio vai começar Tá, tá de fora Quem veio pedalando, levanta a mão aí Aí sim Quem colocou a bike no suporte do carro Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Passando aqui agora na frente da rodoviária Ainda tem a volta ainda Vamos fazer a volta ali na Catedral E subir até a Praça do Buriti Na subida o sofrimento começou Música Bom,본 tá explodindo uma furada Tem que ajustar Não, não entrou nem em casa Acabando Tá acabando com a vida Ah, sem vergonha Eu achei que tu tava correndo tudo Tô precisando disso, galera Por favor, me patrocina Tem alguém com uma cargueirinha pra me levar Motorizada, de preferência Tô terminando aqui a volta Agora vai ter sorteio De 13 bicicletas Será que não ganha? Ô, campeão Parece abençoado Obrigado, meu Deus O sol rachando, mano Vai rolar agora o sorteio das bikes Tô com a torcida Já perdi uma bike É o quê? Perdemos uma bike já Não, mas as outras vai ser tudo do compra Olha lá, o homem sacudinho É, ele tá lá Vamos lá, pessoal Esse aqui é do Jardim Botânico Já acabou o banheiro ainda? Tá aí, não? Ô, meu Deus Que falte Tenha faltado Tenha faltado Tenha faltado Passa pro próximo, por favor Ah, o homem tá ali No último sorteio, a sorte virou para nós Algo ouro, hein? Vai dessombradinho Tá aí, pessoal Encerrando mais um Bora de Bike Hoje rendeu, hein? Rendeu tanto que eu vou voltar de metrô Não aguento pegar estrutural Pelarona de novo, não Meio-dia Não aguento, não Domingão Quero é pra casa de metrô Valeu Falou Mano, aqui tá estilo de cantar frouxo Versão metrô Tá divertido aqui, velho O besta vai pedalando Tem que ver de metrô Tchau, tchau